Olá, voltei! Oi, gente! Ô, gente, vocês vão entender porque eu tô assim com a barriga de fora, mas o objetivo desse vídeo aqui é mostrar pra vocês como eu tava lá em 2016, acredito que aquele vídeo foi de 2016, eu falo a data pra vocês, e como eu tô hoje, gente, o quanto eu emagreci daquele tempo pra cá. Dá uma olhada, gente, e vê aí como tava o meu corpo em 2016, e como esse short tava em mim em 2016. Oi, gente, olha só, agora eu quero que vocês vejam esses shorts aqui. Hoje é dia 8 de maio de 2016. Bom, e eu quero ver, né, que eu ainda tô gorda, eu pretendo emagrecer, na verdade, acho que aí em torno de uns 10 quilos. Esse short, eu já tô no processo de emagrecimento, esse short, ele nem entrava, ele não entrava, depois passou pelo processo que ele subia, né, que ele entrava em mim, só que não fechava, e agora ele já tá fechando. Então, o meu processo de emagrecimento tá sendo aos poucos, mas tá indo. Tá? O short tá apertado, justamente por isso que as banhas saltam, ó. Vou mostrar como tá de perfil. Aí vocês veem até as costas também, como que tá, né, esse lado das costas, vou ficar de perfil. Não, ele tá assim, apertado. Eu só não vou ficar de costas totalmente pra... porque eu fico com um pouco de vergonha de ficar mostrando a bunda aqui, né. Mas o mais importante aqui é mostrar a pança, tá? Então, a situação é essa. Vocês viram, gente, o quanto que eu tava gorda naquele vídeo? E depois daquele vídeo, gente, eu ainda engordei mais ainda depois daquele vídeo. Mas dá uma olhada como eu estou hoje, dia 2 de julho 2020. Dá uma olhada. Olha, gente, 4 anos depois, olha como que o short tá na nega, ó. Olha. Gente, ó. Não fiz lipo, tá? Aqui não tem lipo. Fala, Lu, você fez lipo? Não. Pode ver que não tem nem marca de lipo aí, nem nada. Então, assim... Gente, eu emagreci mesmo aos poucos. Sem loucura, enfim. Eu vou conversar melhor a respeito disso no vídeo. O importante aqui é vocês verem a diferença do short. Olha a diferença, gente. Hoje, pra colocar esse short, colocar e tirar esse short, eu não preciso nem desabotoar. E como vocês podem ver no outro vídeo que eu falei, teve tempo que esse short nem passava na minha coxa. E hoje em dia, olha. Olha, gente. Eu emagreci. Ó. Olha aqui, ó. Aqui, gente, ó. Ó. Olha. Ó. Cabem as duas mãos. As duas mãos, gente, ó. E ainda sobra espaço. Olha, ó. Olha, gente. Ó. Eu realmente emagreci, ó. Incrível. E vocês viram? E esse é o mesmo short, tá? Vocês viram que ficava estourando o short em mim naquela época. E eu ainda não tô satisfeita, gente. Eu ainda quero emagrecer. É... Quer dizer, satisfeita eu tô. Me expressei mal. Eu tô satisfeita. Olha aqui também, ó. Lembra? Aqui tava dividindo lá no vídeo. E agora, olha. Ó. Olha o quanto de tecido tem, gente. Então, pra vocês verem que não é lipo. Porque não é só na barriga. A coxa também tá solta, ó. Não é só na barriga. Aqui ainda eu tenho um pouquinho de gordura. Por isso que eu ainda não cheguei no meu peso. Eu quero ainda perder aí uns 4 quilos, né? Pra eu tá realmente chegar no meu objetivo. Mas do jeito que tá o meu corpo, eu já tô satisfeita. Hoje é dia 2 de julho 2020, gente. Aniversário da minha irmã. Beijos pra minha irmã. Eu não sei se ela vai assistir, mas apesar que eu já dei os parabéns pra ela. Então, gente. Aí vocês podem perguntar, né? Lu, mas você demorou 4 anos pra emagrecer? Não, gente. O processo tem um ano. E alguns tem... Gente, pra resumir pra vocês, tem um ano e 3 meses que eu comecei a perder peso. Que eu entrei num processo de perda de peso. E é muito lento. E até então, não voltei mais a engordar. Eu oscilo. Às vezes eu oscilo de 2 quilos. Oscilar de 2 quilos, gente, não é engordar. É oscilar, que é normal. Tem dia que a gente tá mais inchada. Tem dia que tá menos inchada. Então, é uma oscilação de peso. Diferente que engordar. Né? Então, assim, de um ano e 3 meses pra cá, eu não voltei mais a engordar. Então, assim, nesse vídeo, eu vou... Esse vídeo aqui, o objetivo era só mostrar realmente pra vocês como eu tava antes e como eu estou hoje. Eu vou fazer um próximo vídeo, gente. Semana que vem, eu vou postar um próximo vídeo explicando melhor. O que que me ajudou de verdade nesse processo de emagrecimento. Porque senão esse vídeo vai ficar enorme. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Era isso. Até o próximo vídeo. Tchau, gente!